Salve aí mitos, beleza? Antes de começar o vídeo em questão, só pra avisar pra vocês aí que o canal do Vício Nerd ainda tá hackeado. Esse vídeo que vocês vão ver agora é da live que eu fiz na semana passada, né? No final de semana, tá? Eu só coloquei aqui até pra poder aproveitar pra avisar pra vocês aí pra dar uma ajuda pro cara. Vou deixar o link do Twitter dele na descrição, que ele fez um outro Twitter, ele tá tentando resolver ainda com o YouTube, mas tá difícil. Então quem vai poder dar essa moral pro Vício Nerd aí, eu agradeço. O link também desse vídeo vai tá na descrição. Segue o vídeo. Alexandre Magria Ah, protagonista. É o personagem mais importante de uma história, pois ele constrói toda a trama de uma determinada obra, como por exemplo, animes. Ok. Geralmente protagonistas são pessoas incríveis, que tá lá pra combater o mal, salvar... Pera aí, gente. Duas horas depois... E aí, esse Guigui dormir, vai. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil hoje. Meu Deus. Pessoas, ou que é mais forte, que tem carisma, que a gente encontra as pessoas, ou que tem simplesmente um objetivo específico. Porém, existe também aquele tipo de protagonista lixo, detroso, que só faz cagada, e que acha como um babaca. E que você tem vontade de dar um soco na cara dele. É. Obrigado, Toad. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Piores protagonistas de animes. Ok. Se gostar, aproveita e dá um soco no like aí também. Beleza. Me segue lá no Twitter. O Twitter vai tá aí na tela e no comentário fixado aqui embaixo. Se puder doar algum valor pelo superchat, eu ficaria muito agradecido por esse teu trabalho. Caralho, caramba. Aham. Então, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Bora. Começa aí. O primeiro protagonista da lista é Keikurono de Gants. Concorda. Bom, já assisti esse anime aqui no canal nesses dois vídeos. Nesses dois vídeos eu falo a mesma coisa. Esse anime é um cocô. E agora vocês vão entender por quê. Nele temos como protagonista Keikurono. Um jovem, inseguro e pervertido. Que gostosa. Que não se importa com nada e com ninguém. Ou seja, um completo babaca. Ele acaba se encontrando com Kato Masaru, velho amigo de infância dele. Ambos acabam morrendo tentando salvar um mendigo. Porém, eles ganham uma chance de viver. Entrando pro jogo Gants. Um jogo onde você tem que acabar com uma espécie de aliens. Caso contrário, morre. Dessa vez pra valer. Pra acabar com os aliens, eles tem que vestir uma roupa especial que dá poderes. Só que tipo, sem essa roupa o cara vira um completo inútil. Só pensa em mulher pelada. Se eu não sou um cara tão mal assim, o máximo que eu faço é comprar revista de mulher pelada. É. E mesmo ele usando a tal roupa especial, o cara não faz porra nenhuma. É lento demais, demora pra agir. E quando age, é tarde, meu filho. Ele só consegue ver seus bichos na cagada mesmo. Ele também vive morrendo de inveja do Kato. Porque a Kishimoto, que é outra personagem do anime, é apaixonada por ele. Mesmo porque o cara é corajoso, gosta de ajudar as pessoas. Totalmente o oposto dele. Só lá pro final do anime que o cara dá uma despertada e fica um fodão. Aje é tarde, né? Essa imagem já está manchada. Bom, eu não sei como ele é no mangá, mas no anime é um merda. O segundo protagonista da lista é Shinji Kari, de Evangelion. O cocô completo. Shinji é um garoto de 14 anos, super tímido, que acaba sendo convocado pelo pai para pilotar um Eva. Que são essas biomáquinas gigantes, produzidas para enfrentar os anjos. Criaturas monstruosas e poderosas, que querem destruir a raça humana. Que não se chama demônios, né? Mas beleza. Como eu disse, Shinji é um garoto tímido, que tem uma certa dificuldade de se relacionar com outras pessoas. É bastante medroso, chorão. O que acaba fazendo ele ser tratado como um incapaz. Um Zé Mané no anime. Mas como assim? Você não passa mesmo de um moleque, né? É um vacilão. As outras personagens, a Misato, a Asuka e até a Rei, que é meio sem personalidade, mas pelo menos é corajosa. São bem mais protagonistas que ele. Muita coisa, mano. Tem mais carisma ao anime. Muita coisa. Nossa, ainda bem que elas existem. Eu acho que vou ficar... Tipo, ele é bem parecido com o protagonista que eu irei falar a seguir. Ai, cara. Só falando um pouquinho mais do Shinji Kari, mano. Olha, uma coisa que eu fico bolado é que realmente ele é o protagonista de Evangelion. Mas é um protagonista muito cocô, cara. Eu gosto do anime Evangelion. Eu acho muito maneiro. Tá ligado? Aqueles... Aqueles... Eu falo robô porque é meio que um robô mesmo, tá ligado? Mas eu sei que não é a premissa original ali. Mas mesmo assim, cara, eu sou brabo demais, cara. Tem uma cena que eles fazem meio que uma corrida, assim. Os três Elas têm que correr até um ponto. Porque vai ter... Tem um anjo que tá caindo num ponto específico que eles vão segurar com a mão. E eu gosto muito dessa cena porque, mano, é cena de velocidade. É... É... Eu curto, tá ligado? Eu curto demais cena de velocidade em filme, anime, seja em série. É... Teve até um momento, assim, da minha vida quando eu tava assistindo Flash que eu gostava de Flash, tá ligado? Mas o Flash foi ficando uma merda, a série que eu digo. Mas quando eu vi algum feito no anime, não. Na animação, por exemplo, do Flash. Eu achava muito da hora porque eu curto demais, cara. Esse efeito, assim, de corrida, essa... Sabe? O cara tá correndo, tá quebrando tudo. Foi o que aconteceu com esses robôs aí. Esses Elas, no caso. E o Elva do Shinji, cara, foi o mais brabo de todos. Eu tenho que me reconhecer. Mas o protagonista, meu irmão. Vou te contar que cara, babá. Que carinho. Putz, cara. Tirando ele, eu acho que não faz nem falta, cara. Tá ligado? E aquela cena do hospital que a... Que a Asuka, ela tá lá, deitada no hospital lá. Toda zoada. Toda quebrada. Toda cagada. E o cara tá lá. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que. O que que eu faço? Eu não sei. Aí a menina vai ficar com os peitos, as muxibas, tudo balançando. E ele vai. Hum, que isso, velho. Aí corta a cena lá e daqui a pouco só aparece ele com a mão. Eu sou um merda. E realmente, eu concordo com essa cena. Você é um merda, seu filho da mãe. Calma, cara. E aqui estamos. É a mano Yukteru. De Mirainique. Mirainique, Mirainique. Só que pior, tá ligado? Porque pelo menos o Shin tem horas que dá uma dentro. Sim. Bom, Yukteru é um garoto de 14 anos. Que é considerado estranho em sua escola. E que não tem amigos. Mas o único que as pessoas que conversam com ele é o Deus Ex-Machina. E a Murumuru. Murumuru. Que são seres que controlam o tempo e o espaço. Mas como eu tô afim de falar a história do anime, vamos falar do personagem. Bora. Yukteru é conhecido por ser o covardão do anime. Normal. Pois ele sempre se esconde quando tá acontecendo uma batalha. Chora toda hora. E é muito lento pra tomar decisões. Além de ser facilmente manipulado no anime, cara. Tá a ter raiva. Dá mesmo. Até a Yuna é mais macho que ele, mano. Ela que é a protagonista do bagulho. Apesar dela ser uma maluca, pescopata, maldita, desgraçada dos infernos. Uma pescotata. Mas se não fosse ela, ele já teria morrido no primeiro episódio. É verdade. O quarto personagem da lista é Subaru de He Zero. É. Olha, eu acho que, na minha opinião, esse aqui é o menos piorzinho da lista. Eu ia falar isso. Mas ainda assim merece estar. Mas não, assim, é chato aquela parada dele de, ah, Emília, ah, que Emília, isso é Emília, aquilo. Ah, eu vou fazer não sei o que, Emília, não quer Emília, não quer Emília, não quer Emília. Cara, putz, cara, ele tem a outra lá bonitinha, dando mole pra ele, o cara só quer saber de Emília, caraca. Pô, vou te contar, é um gado completo, tá ligado? Filho, não seja assim quando você crescer, tá? Seja Shed, tá ligado? Que que é? Hã? Que. Que? 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 Ah, filho. Que fofinho. A série conta a história de Subaru Natsuki, que acaba sendo transportado, tipo, do nada, para uma espécie de mundo mágico, tipo daqueles jogos MMORPG. Como deu que eu tô? Completamente perdido, daí ele acaba fazendo uma amizade com uma garota meio elfa, de cabelo prateado, mas ele acaba sendo morto naquele mundo, é. No entanto, com isso ele acaba descobrindo que tem um poder de reviver, e voltar no tempo em um ponto determinado, podendo mudar certos acontecimentos trágicos no anime. Porém, lá ele também acaba descobrindo que é um completo inútil, que só se ferra o tempo todo, mano. Sério, tá até pera do maluco. Ele é daquele tipo de protagonista sem rumo, sem objetivo. Tipo, ele não sabe porque ele tá ali, não sabe pra onde ir, só é guiado pela maré, e não consegue fazer nada sem a ajuda dos outros. Pois é. Não me invocaram pro mundo paralelo? Onde é que enfiaram meu papel de protagonista? Só lá mais pra frente, que ele dá uma melhorada, e começa a agir como tal. É. O quinto protagonista é Ash Ketchum. Você aí, Kid, fã boy de Pokémon, já deve tá arrancando cada pelo do saco, espumando pela boca de raiva, querendo saber o porquê eu estou colocando Ash Ketchum nessa lista. Bem, apesar de Ash ser um personagem carismático, alegre, gentil, ele merece muito estar nessa lista. Bem, aqui vai alguns fatos intrigantes sobre Ash Ketchum. Primeiro, Ash abandona seus pokémons. Mano, desde quando eu era pirralho e assistia esse anime na minha TV de tubão, eu sempre me perguntava, por que esse filho da mãe faz isso? Ah, eles sempre vêm com a mesma desculpinha. Ah, aqui ele vai ser mais feliz, aqui ele vai ser mais forte. Mano, como é que tu quer ser o mestre, mano? Essa porra ficar tocando toda hora na abertura. Você quer ser o mestre? Pokémon! Tu não consegue deixar seu pokémon mais forte, não consegue fazer ele feliz? Então tu não serve pra ser o mestre. Vai, ele sempre fala isso, olha só. Depois eu volto pra te visitar. Talvez você deva ficar aqui por um tempo pra garantir que os outros pokémons estejam a salvo, certo, Pidiote? Voltaremos assim que pegarmos a pokébola do professor. Mentira, cara. O cara nunca mais voltou. Pidiote deve estar esperando ele até agora. O pior que isso me lembra uma cena triste do desenho Futurama. O cara esquece, abandona completamente eles, depois pega novos pokémons e depois faz a mesma coisa. É um looping infinito, tá ligado? Até hoje eu não superei o Butterfreak, ele deixou também pra trás, tá ligado? Pô, é sacanagem, mano. Segundo fato, Ash é um perdedor. Como é que tu quer ser o maior mestre, sendo que ele perde pra todo mundo? Toda vez que ele participa de uma liga, de um campeonato, ele sempre perde no final. É verdade. Até pra novatos ele perde de vez em quando. Esse daí eu não vi não. Morreu. Caraca. Ah, se ficar difícil demorar o maluco, como é que tu quer ser o protagonista? Terceiro fato. Ash não pega nem resfriado. Mano, o cara viajou e já se encontrou com mais de mil garotas. Uma mais gata que a outra e não pegou nenhuma. Nem quando as meninas estavam demonstrando que estavam afim dele, na cara assim, ele não pegou. Ah, o negócio dele é correr atrás de bichinho. É botar a mão na pokebola. O negócio dele é correr e botar a mão na pokebola pra... Hum... Esse moleque vai ser virgem pra sempre. Tirando o fato que ele nunca cresce, que ele não amadurece, entre outros fatos que eu não tô lembrado agora. Falando em pegar novinhas, esse cara aqui é especialista nisso. Ah, o... Bem diferente do Ash. Como é que é o nome desse personagem? Makoto Ito de School Days. School Days. Gente, esse aqui não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu vou ter que dar alguns spoilers. Mas assim, cara, eu acho que não vai fazer tanto mal, porque... School Days... Não, não. Eu pensei que era um protagonista aí, mas não. Ele é parecido com um outro protagonista de um outro anime, mas eu acho que não é o mesmo, não. Eu acho que eu tô confundindo aqui. Vamos ver. Conselho de amigo, cara. Sério. Não assista esse anime. Ah, não. Pera aí. Esse daí é aquele anime que o cara, ele... Eu não assisti, mas eu ouvi sobre. Me reflete que é memória pra ver se é isso mesmo. É aquele anime que o cara, ele... Ele começa um relacionamento com uma menina no colégio. Aí, ele... Eu acho que até é uma amiga dele. Ele tem uma amiga que... Meio que encoraja ele a ter um relacionamento com outra mina. Que ele ficava... Que ele via, no caso, no metrô, né? Que ele pegava junto com ela todo dia e tal. Mas ele não tinha meio que coragem. Essa outra amiga dele dava coragem pra ele pra fazer isso e tal. Aí, ele chegou, conseguiu a mina. E aí, no final, a amiga dele parabeniza nele e vai lá. Tássica-lhe um beijo de língua na garganta dele. Tá ligado e começa a ficar de pega-pega. Aí, no final, tem um final trágico pra caraca. É esse anime? É esse anime aí? Sim, né? Puts, cara. Meu Deus do céu. Se eu vi, eu acho que... Eu devo ter visto no primeiro episódio. Eu me lembrei aqui agora. O primeiro episódio, eu sei que eu vi. Agora, o restante, eu não vi. Eu não consegui ver tudo, cara. Na moral, é bizarro. É bizarro. E depois que eu fiquei sabendo do final como é, meu irmão. Putz, cara. Muito tímido, que ficou apaixonada por uma garota que pega o mesmo transporte que ele para a escola. Katsura Kotonoha. Que também é tímida. Eles têm uma amiga em comum. Sekai. Sekai, ah. Que ajuda os dois a ficar juntos. Ok. Porque os dois são tímidos demais pra ficar juntos, tá ligado? Ok. Até aí, beleza, né? Parece uma história bonitinha, um romance escolar. Só que não. Lembra da amiga que eu falei? Sim. A Sekai? Pois é. Louca, louca, louca. Ela também é apaixonada pelo Marco. É o quê? Os dois começam a ter uns pega e ele trai a outra. Ele larga ela como se fosse copo plástico depois de usar. Minha mina, coitada, cara. Ela sofre muito. A ponto dela virar uma doida varrida. Pra jogar mais merda no ventilador, o moleque começa a se achar o pica grossa da parada e começa a pegar todo mundo na escola. Sério. Todo mundo mesmo. Calma, calma, garotas. Tem espaço pra todas. Ou seja, o cara além de trair a primeira namorada, o cara traz a segunda e a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. O cara não sabe com quem fica. Ele quer ficar com todo mundo. E se você achou que o Makoto era o pior protagonista, achou errado. Eu deixei o melhor protagonista. Quer dizer, o pior no caso, né? Chegasse a fazer o react ao anime pelo Cronosfera. Ah, foi... Isso, eu lembrei. É isso mesmo. É o do Cronosfera. Por isso que eu lembro de alguns fatos. Vamos lá. O pior por último. Aqui vai o pior protagonista. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Naruto de Naruto. Uma merda. Caraca, falou vício nerd falando de Naruto. Se bem que esse vídeo aqui é antigo, né? É de quando esse vídeo aqui? De quando é que é esse vídeo aqui? Porque quando ele fala de Naruto, o bagulho é doido, né? Pera aí. Esse vídeo aqui é de... Três anos atrás. Ah, era a época que ele ainda era Rajicó de Naruto, tá ligado? Vamos continuar aqui. É o que define esse protagonista barra anime. Por quê? Só isso, não tem explicação. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. E até o próximo vídeo. Valeu, mano. Tamo junto, vício nerd. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, mano. Bom, gente. Tá aí. Esse daí foi o Vicinelli trazendo para nós os pre-hóis... ... dos animes. E eu basicamente concordo com todos os que eu conheço, pelo menos. Esse macota aí desse anime aí do Skull, não sei o quê. Embora eu não tenha assistido o anime, mas eu pelo primeiro episódio já vi que ele é um merda, tá ligado? Porque não é porque o cara pega... Ele tem a capacidade de pegar muitas mulheres ali que ele é chedizão, que ele é brabozão. Não, cara. Isso até na vida real é merdice, tá ligado? O cara que fica com esse papo de Ah, eu quero pegar várias mulheres porque aí eu consigo mostrar que eu sou homem para um caramba. Você é um otário. Me desculpa, mas você é um burro, um imbecil, otário, babaca. É... Que deveria ficar sozinho para a sua vida toda para você aprender a deixar de ser babaca, seu filho da... Enfim... Calma, cara. Esse daí, para mim, foi um dos piores mesmo não tendo visto o anime, tá ligado? Do Ash, eu realmente meio que fico meio bolado com ele. Eu não cheguei a ver essa fase, no caso, dele... Das meninas dando em cima dele, porque eu vi só as primeiras versões na época que eu era adolescente, que eu gostava de Pokémon, tá ligado? Mas eu sempre ficava meio que... Meio que, né... Falando assim... Caraca, eu acho que o Ash vai namorar ali com aquela menina que eu esqueci o nome agora, que é amiga dele no início, tá ligado? É Missy, né? Eu esqueci o nome dela agora. Acertou. Mas eu ficava... Caraca, será que um dia eles vão se namorar e tal? Nunca chegou esse dia. Nunca deu um... Um acantado, uma piscada de olho, nada, tá ligado? Então... É um cocô também, é um merda. Só que é saber se pegar nas bolas do Pokémon. Enfim. E, cara... Agora do Naruto aí, eu já sabia que ele ia dar uma zoada. Porque há três anos atrás, eu já vi aqui a timeline no vídeo, aqui estava curta. Então, eu sabia que ele ia falar muita coisa. Mas aí, gente, eu vou deixar o link do vicião, um nerd, aí na descrição. Tá? Bora... Bora deixar o like pro cara, por favor. Vamos... Fazer o like pro cara também, por favor, tá? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? É isso. Tchau.